O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. No S.V.C. O bate é bate Proteste o John D tal que tenta de tirar no perigo No rebote Do... É do São Paulo, Caio! Caio é o nome da festa! no bate-bate tenta ali o John John, na proteção, tira ele na marcação, no giro, no chute, direto, no desvio! Gol! É do Galo! Tudo igual no marcador, agora o São Paulo tem o Atlético Mineiro também! Tá vendo o chute ali, Elson Colombo direto, a bola vem passando, tá vendo a bola, manda na área, Elson Colombo de cabeça! Gol! É do São Paulo, Elson Colombo! Ampliando o marcador, 2x1 no placar! A bola vem passando, o Elson Colombo antecipa, ganha! Pisa no giro, tira do marcador, no chute, de longe, golosso! Gol! É do São Paulo, Elson Colombo! Ampliando o marcador, 3x1 no placar! Tá vendo o chute, direto, a bola vem passando, tudo igual! Vem, Caio puxando ali, o contra-ataque, bota na frente, na velocidade, na proteção! Henrique na marcação, manda no chute, cruzado, mais dois defende, e sobrou o Milena! Gol! É do São Paulo, Milena! Ampliando o marcador, São Paulo tem 4 agora, a equipe do Atlético tem 1! Tá vendo a bola, a solta, fez a fita pelo meio, vem carregando, vem tentando mais um drible, ganha ali o John John! Não desiste, fez o drible pelo meio, vem na pancada de longe, o John John golosso! Gol! É do Galo, o John John! Num golaço de longe, diminui o marcador! Solta na bola, solta ele com os colombos, fez o lançamento na frente, a bola vem passando no quique, vem tentando a finalização, Tiago! Gol! É do São Paulo! Tiago ampliando o marcador, 5x2 no placar! Carvalho, levando o fio, não batia abaixo, a gente tem que ser... Na proteção, tenta ali o Elso Colombo! Bola saia na trama, equipe do Galo, Henrique já fez a fita pela frente com o John John! Na finalização, de longe, direto no quique, Tiago Spalma! Escanteio, marcador ali pra equipe do Galo! Já vem na fita, ele camisa 4, Henrique! Autorizado, Elso Colombo na bola, na pancada da pesança! Já vem sendo no batia, batia e tenta sair pra jogo! Elso Colombo ganha na bomba de longe, vem sendo em tiro de meta! E fez aça do goleirão Matheus! Vem pra John John, só sair pra jogo, fez o lançamento, ganha ali o Caio! Vem na proteção, no pé firme, tenta sair pra jogo, pelo meio! Cai na finalização, esticulado no marcador! Já vem no John John, no batia, bate, vem tendo um tiro da pressão, o Arthur vem protegendo ali também! Ganha lá, Sarone! Bota na velocidade, no chute, cruzado, vem passando, tirou! Vem na rebote, Matheus! Sensacional, Matheus! Já vem na comprança, manda na área, a bola vem passando! E espalma dali o Matheus! Já vem sendo pra jogo, vem na sobra, vem na finalização direto ali o Antônio! Puxa o Abaic Colombo! Tomo! A cabeça tira dali o perigo, tenta o domínio, o Aquino! Tá vendo o bate-a-baixo, chega ali o Lucas Barca na marcação, tira dali do marcador, Caio! Manta na área, a bola vem passando! Filhema! Marfan pra fora! Tira o diverso aí pro goleirão, o Matheus! Tá vendo a comprança ali na frente, vem no domínio, Caio! Isa protege, vem no lançamento! Tá com a bola, Thiago, no chute, direto, o Matheus! Ih, espalma, Matheus é a lateral que favorece o São Paulo! Ah, Caio! Passando aí pelo meio de dois, tenta encerrar o domínio com as barcas, vem no lançamento na frente, Henrique tenta o bote! Vem passando, Caio impressionando, tá com ela, John John! Vem cair na marcação, John John tenta a fita, Caio ganha, John John recupera, evita a cena de bola no lançamento na frente, sobrou na bomba, defendeu o Felipe em dois tempos! Ih, caixa em dois tempos ali, o goleiro Felipe! Se arraga, a bola sai! Tá vendo a quebrada, a bola vem só! Vem carregando isso com o Lombo, tenta ele no chute de longe! Defesa do Matheus! Ih, escanteio marcado ali pra equipe do São Paulo! E estamos aqui com a Milena, que é daqui do São Paulo, fala pro time Milena, o que que você achou desse jogão de hoje? Ah, achei ele um pouco disputado no começo, né? Mas depois a gente conseguiu lá fazer os primeiros gols e aí ficou tranquilo, né? Eu fiz meu gol... Então, próximo jogo tem mais gols, né, Milena? Tem! Posso cobrar? Pode! Quer mandar bem pra alguém, Milena? Quero! Beijo, Dilda! Isso aí, Milena, jogou muito! Valeu! Valeu! E vamos pro nosso show do Intervalo! Você que tá aí, ó, não sai daí e veja quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais! E pra começar, vamos logo com o nosso patrocinador oficial! E já que estamos no show do Intervalo, vamos agradecer o nosso grande patrocinador, a Monê Investimentos. A Monê Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos focado em clientes de alta renda e empresas. E a tá credenciada na XP Investimentos. O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente e uma assessoria de qualidade para todos os investidores. Se interessou, é só entrar em contato pelo site www.monainvestimentos.com.br. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E claro, vamos agradecer nossos apoiadores! O mais novo centro de treinamento de ginástica artística em Campo Grande, localizado na estrada do Mendanha, número 976, perto do West Shopping, de frente para o Clube dos Aliados. Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio até a turma de adulto. Vem experimentar o mundo de um outro ângulo. Instagram, arroba as ginásticas e o telefone é 219-9312-2279. A Madri Pérola Corretora de Seguros é uma corretora de seguros em geral. Seguro de vida, saúde, odontológico, tudo o que você imaginar. Se interessou, entre em contato, 219-7002-9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola Corretora. Dom Diego, o colégio mais novo de Santa Cruz, com o melhor ensino que você pode ter. Claro, com o preço que cabe no seu bolso. Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato, 219-7890-9955 ou pelo Instagram, arroba Dom Diego SC. Lembrando que tem promoção de matrícula para quem dizer que chegou pelo canal, o show vai começar. Então não perca essa oportunidade e vem trazer o seu filho para cá. E claro, agradecer aos nossos parceiros, a Artitu, é a melhor empresa de turismo que você pode conhecer. Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema. Entre em contato, 219-9188-2732 ou pelo Instagram, arroba arte.e.turismo. onde tem vários pacotes já prontos e, claro, você pode montar o seu com o preço que cabe no seu bolso. Home Estúdio Leandro, você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato e procurar, pois tem o melhor pacote para você lá. Não perca essa oportunidade. Eu sou inseguro, a Prudente Consultoria pensa o seu futuro hoje. Sou no Especialista de Seguro de Auto, Saúde, Vida e Previdência. Será um prazer cuidar de você e sua família. Entre em contato, 219-9184-3788 ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria. E vamos para a nossa distribuidora oficial, a Tops do Samba. Ela aqui é responsável pelo nosso material esportivo sensacional. Quer ter a sua marca registrada em uniforme, uma bolsa e uma toalhinha, não tem problema. É só entrar em contato com a Tops do Samba, arroba Tops do Samba Underline ou 219-8526-4100 e feche logo a sua encomenda. Não perca tempo, a marca do Samista também é a marca da sua empresa e do seu atleta favorito. E temos aqui também um pacote especial para você que quer eternizar o lance do seu filho, quer mostrar para outros clubes, levar para fora, faça o nosso DVD de atleta. Corte do jogo, R$35, base para o DVD com até 10 fotos, R$25. Você só paga uma vez essa base, caso não queira ficar trocando de fotos. Tem um lance, mas não tem um narração. Narração especial, R$3 cada lance ou R$20 o DVD de até 4 minutos sem narração para ser colocada a narração logo depois. E o Highlights, com até 20 lances, R$85 para você. Observação, a partir do DVD fazemos um compilado de todos os jogos em um só com gols de graça para o contratante, desde que seja todos jogando pela mesma equipe. Valor de DVD é por jogo, fazendo edição de qualquer filmagem. Então galera, quem quiser é só fechar com a gente. Quer ter a melhor transmissão esportiva é só fechar com o Canal Show, vai começar. A transmissão em HD, narração profissional, retransmissão sem lag de internet em 1080p, melhores momentos do jogo, análise do jogo em nosso programa esportivo, entrevista com todos os atletas que quiserem ser entrevistados, e maior visualização e divulgação do seu jogo. O patrão ficou maluco, tá? Jogos da Federação de Futsal, uma equipe R$150, duas equipes R$100 cada. Outras competições de Futsal, uma equipe R$150, duas equipes R$75 cada. Valores para a viagem de Futsal, o seu site Campo de Onze é a parte. Observação, temos pacotes especiais para as ligas. Lembrando que nossa agenda de final de semana é fechada toda quinta-feira. E claro, olha só, você que fecha com a gente tem chance de entrar na nossa seleção da rodada, no nosso Assinale Crava, que agora é mensal. Então não perca, que no final do ano teremos uma grande festa de premiação e você não pode ficar de fora. Feche o jogo com a gente e torça para que você possa entrar na nossa seleção da rodada no nosso programa Assinale Crava. Você quer transmitir seu evento, seu jogo de futebol? Não importa. Entre em contato com o canal Show Vai Começar, 21 979029681, ou pelo Instagram, arroba o Show Vai Começar o Canal, que você vai ter a melhor transmissão com o padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem o canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente, porque o ano está só começando. Vem, galera, o Show Vai Começar. A TV do torcedor para o torcedor. A TV do torcedor. Obrigado.